Esses dias eu tava seco Precisando de comprar E ninguém me vendia fiado Ali naquele lugar Mas eu que não sou atrasado Veja o que eu fui inventar Deixei pra escolher um dia Que o bolicheiro não tava Ficou só sem hora dele Só ela que despachava Eu fui fazer um surtimento Das coisas que eu precisava Cheguei com muito respeito E na venda eu fui entrando Ela veio e me perguntou Que que eu estava desejando Eu fui pedindo os artigos E ela foi me despachando Eu mandei somar a conta Nem quanto tinha importado Ela disse é trinta cruzeiro Eu não uso venda fiado Eu que não tinha dinheiro Já fui de calço pensado Peguei a revira Os olhos e a boca Eu fui repuxando Ela veio e me perguntou O que é que está letendo Responde eu sou o lubezome E até já estou me virando Ela se assustou demais E gritou naquela hora O senhor sai que é ligeiro Que eu vou fechar a casa agora Se o senhor quer se virar Vá se virar lá pra fora Então eu peguei a mala Das compras que eu tinha feito E fui saindo lá pra fora Não caminhava direito Enquanto a casa aparecia Fui indo daquele jeito Depois que cobriu a casa Então aí eu me endereitei E bem alegre e contente Pro meu rancho eu alinhei Mesmo eu não tendo dinheiro O que eu precisava eu levei Pra terminar essa história Eu não vou contar bem certo Pro lixo eu não digo onde é Nem se era longe ou era perto Mas ninguém é mais ativo Do que o lobisomem esperto Mas ninguém é mais ativo Do que o lobisomem esperto E aí E aí E aí E aí